Vem cá, Ricardo, deixa eu te dizer aqui uma coisa, você sabia que não existe dono do mundo? Que o dono do mundo, o único que é dono do mundo é Deus, e Deus divide o mundo com todo mundo, com todas as pessoas, então não deixe se abater por alguém que se acha o dono do mundo e que quer tirar o seu espaço, o seu lugar na vida, alguém que quer puxar seu tapete, que quer derrubar, não deixe isso acontecer, Deus lhe deu força, mas muito mais que a força, é a inteligência, para que você mova montanhas em seu favor, em seu benefício, olhe para onde você pisa, para o caminho onde você quer chegar, defina os seus objetivos, trace as suas estratégias, força, fé em Deus, coragem, lhe dar o primeiro passo, e você vai chegar lá, muito antes do que você imagina, não precisa pisar ninguém, também não queira ser o dono do mundo, lembre-se, o dono do mundo é Deus, e Deus divide o mundo com todo mundo. E aí